Eu sinto tudo mais calmo essa hora Com você dentro da história, exatamente a poesia de agora Eu sei que nesse momento é o coração Sendo como quer, na certeza de amanhã Poder lhe encontrar Aconteceu, acontece somente Que a vida mudou e a gente sai na rua Encontra os amigos No mesmo bar como antes Amanhã vai ser muito e mais Se eu cantar meu coração E você me ouvir E você me ouvir